Oi pessoal boa noite boa tarde bom dia para quem é de outros países aí gente eu sempre falo assim porque tem lugar que está amanhecendo gente estamos aqui na rodovia e na estrada indo para lupionó para nossa cidade vizinha que dá para vocês ver aí que a luz da estrada tá acesa eu quis gravar para vocês ver que eu tô indo tá nós estamos indo gente na pastelaria mais um pastel novamente porque eu fiz um vídeo anterior para quem assistiu aí nossa eu amei e aquele dia meu esposo não foi então hoje ele está indo tá hoje é domingo tá dia 6 de março aí tá bom gente e nós vamos partindo pessoal partindo vamos lá comer um pastel hoje aquele dia eu comi de frango com catupiry e bacon e de carne moída com queijo hoje eu vou querer um de recheio sabor pizza ai vamos experimentar o que eu não comi ainda e depois que eu vim comer os salgados eu vou experimentar os de recheio doce que tem recheio de doce também gente tá com Nutella muito delicioso lá em e tomar aquele delicioso suco de laranja né natural com gelo gente e a paz de Deus com todos também tá que eu esqueci aí de falar gente tá escuro porque é para noite tá eu quis gravar tô indo para vocês aqui ó a placa aí ó eu tô sem tripé gente olha para lá gente tudo aquilo que vocês estão vendo lá é luzes só bem longe ó as luzes bem longe para lá ó a cidade nós já estamos chegando na cidade ó Eita que delícia tá dando para vocês ver os matos aí né gente na beira da estrada aí ó tô gravando a noite e quando chega lá eu gravo para vocês novamente tá gente pessoal estamos já aqui ó chegando na no município de lupenópolis entrando aqui ó já gravei muito para vocês aqui de dia tá na cidade de lupenópolis tá aí eu e meu esposo aqui ó lá eu mostrei para vocês tá hoje só tá indo eu e o bem tá gente já peço para vocês que gosta desse ó hoje é um vlog de passeio tá pessoal para vocês que gosta desse tipo de vídeo já arregaça o dedo no like aí compartilha aí com sua família com seus parentes com todo mundo aí tá gente que nós estamos rumo a 20k aí tá a 20 mil inscritos aí bora que bora né gente vamos trabalhar vamos mostrar serviço vamos gravar gente pessoal gosta de ver coisas legais né aí ó estamos entrando aqui a cidade de lupenópolis como é que tá hoje aqui tá vazio gente porque aqui é a entrada da cidade mas tá no centro tem várias lanchonetes abertas tá barzinho tá é bem animado o pastelaria que nós vamos aqui fica meio ali é já saindo ali do centro tá bem tranquilo mesinha ao ar livre muito gostoso quem assistiu o vídeo anterior aí sabe gente já chegamos aqui ó já estamos sentado na mesa a moça né que serve aqui que ajuda aqui o rapaz da pastelaria já trouxe o cardápio para nós ó que nem vocês viram aquele dia ó já nós já fizemos nosso pedido meu esposo tá aqui dá um oi aí bem ok ó quem tá hoje comigo aqui para experimentar o pastel sabe qual o sabor gente costela com queijo ele pediu viu costela desossada com queijo o meu vai ser sabor pizza olha pra lá o pessoal tudo trabalhando ali ó tem gente pra lá ó ó agora tá cedo ainda tá gente então o pessoal vai chegando vai uns vai saindo vai chegando tá na hora que vem nossos pedidos mostra pra vocês os molhos tá tudo aqui ó quatro tipo de molho guardanapinha ó guardanapinha ó tudo certinho tá e ó o meu filho não quis ir gente só veio nós mesmo tá agora eu vou virar a cama pra vocês verem eu também né oi pessoal ó tô aqui também vou experimentar hoje o de pastel de recheio de pizza tá e aquele dia eu experimentei o de frango e o de carne moída com queijo então hoje é o de pizza tá ó já vem nossos pedido gente ó nossos pedidos já chegou ó que delícia suquinho natural né gente que é de lei que eu só bebo eu só tomo suco assim natural mesmo de abacaxi ou de laranja o meu esposo veio uma coquinha ó não é fazendo propaganda não tá pessoal uma coquinha e os pastéis já chegou aqui tudo quentinho ó peraí que eu vou ler o nome olha aqui gente os pais os pastéis tudo quentinho na hora nós já vamos degruçar e depois nós volta com vocês tá isso aí meu povo ó pessoal do meu esposo é de costela com com queijo ó mostra aí bem olha aqui ó costela com queijo e aí filho beleza bom aqui o meu é de sabor pizza ó acho que tá dando pra vocês e aí olha que delícia gente estamos aqui ó saboreando ó que delícia oi pessoal vocês estão vendo lá ó lá naquele claro lá ó lá é o prédio da prefeitura como tá noite né gente não tá dando pra ver bem se eu puxar tá deixa eu ver aí ó aí é o prédio da prefeitura aqui do da cidade de lupeonópolis tá onde a gente vem fazer tudo nibanco que tem hospital aqui tem tudo tá e ali é o prédio da prefeitura tá noite tá não tá dando pra ver bem assim tá beleza pessoal já acabamos de sair do da pastelaria mais um pastel agora nós vamos aqui na lanchonete parado obrigatória para pegar um açaí para me levar para o meu filho aqui é a avenida da cidade aqui de lupeonópolis que nós estamos aqui é o centro vou mostrar para vocês que tem bastante gente ó tá até movimentadinho ó vamos lá na frente você para aqui olha aí pessoal ó beleza aonde que é que eu não sei ah é aqui ó gente nós vamos entrar aí ó para poder você vai parar aqui eu vou pegar vai pode parar onde você quiser é só pegar o potinho é pessoal já chegamos em casa passei lá gente no iota lanchonete que chama parado obrigatória comprei dois açaí completo pro meu auxílio que eles ficaram em casa não quiserem com a gente hoje tá pessoal aí eu passei lá e trouxe dois açaí para eles refrescarem tá vou mostrar ali para vocês que delícia de açaí que tem um filho meu que tá comendo o outro também já está comendo e é isso aí gente para mim finalizar o vídeo de hoje domingo dia 6 de março aí hoje nós foi na pastelaria mais um pastel que é uma delícia tá a gente comeu lá eu comi um pastel de de recheio sabor pizza e meu esposo comeu um de sabor costela com queijo uma delícia gente tomei um delicioso suco de laranja e assim foi a nossa noite de domingo tá agora já são quase dez e meia da noite vamos se ajeitar para dormir né gente e é isso aí pessoal vou virar a câmera para mostrar para vocês o açaí que o meu filho está comendo que delícia que é gente olha esse açaí é que eu já tirei gente mas ele vem coberto ele tem uma camada de chocolate branco outro de nutella outro ali de morango um creme de morango delicioso e vem pura moranguinho cortado em fatia gente olha uma delícia viu olha que maravilha isso aí gente ó nós já comemos tá é isso aí meu povo é isso aí pessoal vocês viu lá que açaí delicioso que meu filho tá saboreando era para mim ter gente filmado os dois inteirinho mas quando eu vi que eu cheguei aqui eles já tinham pegado e já estavam comendo tá mas valeu tá quis compartilhar esses momentos com vocês hoje desse domingão para não passar em branco gente eu fui sair agora tarde mas foi pauleira passei roupa fiz almoço hoje tá amanhã enfrentar um posto lá né lavar tudo lavar banheiro a minha vida é bem corrida gente deixa bastante like aí nesse vídeo tá nesse blog de passeio que foi na verdade um blog de passeio hoje deixa like deixa comentário compartilha aí com o pessoal da sua família quem gosta aí de passar isso aqui gente é pra assim tá animando você mulher aí guerreira guerreira trabalhadeira pra tá saindo aí com teu esposo né e tem tem vezes também que a gente sai com o nosso cílio hoje deu certo deu sair deu ir com o meu esposo né pessoal que ele trabalha de guarda mas hoje é a folga dele então aproveitei essa folga dele pra tá indo com ele lá nessa pastelaria também isso é um incentivo tá gente compartilha pra incentivar você mulher guerreira que trabalha durante a semana e tira uns momentinhos aí pra você passar com a sua família né seus filhos seu esposo é muito bom gente é muito bom você sair uns minutos aí tá é bom que você esparece a cabeça você come prova coisas diferentes coisas gostosa pra sair um pouquinho da rotina aí de casa tá é isso aí um beijo grande e ó deixa aí teu comentário que que vocês acharam aí desse açaí dos pastéis que eu mostrei pra vocês aí tá gente é isso aí só um pouquinho do nosso domingo da nossa noite de domingo aí pra vocês um beijo grande um ótimo início de semana amanhã uma ótima segunda segunda para todos nós aí que nós esteja com muita saúde amanhã para nós levantar cedo e para o nosso trabalho né gente e de voltando de novo a luta aí é isso aí um beijo grande ficam todos na paz